Vamos iniciar a partir desse ponto, mostrar aqui para o pessoal, para a galera poder entender. A casa do Daniel vai ter três quartos, um quarto de casal, um quarto da Poli e um quarto do Daniel. Perfeito? Serão três quartos. Desse lado aqui, esse primeiro cômodo é o que, Adailton? Aqui, desse lado aqui, vamos deixar os quartos. Os quartos. Pegando a mesma configuração de lá. Perfeito. Então, o primeiro quarto aqui, o segundo e o terceiro. Pronto, gente, três quartos aqui, nesse ponto aqui da moradia. Aqui nós temos o quê? Aqui vai ser a parte da sala. Sala e cozinha. Sala aqui e cozinha lá na frente. Lá na frente. E aqui nesse lado, dessa linha, é dessa linha aqui, desse cruzamento de linhas aqui, né? Isso. Para cá, é uma área que vai percorrer toda a lateral aí, perfeito? E aqui na frente, nós ainda vamos adicionar uma área frontal. Uma cobertura, né? Lá no peixe lá é diferente. A área é só lateral e fundo. Aqui a gente priorizou jogar para frente. Frente e lateral. Frente e lateral. Aí a gente já eliminou a área lá do fundo. Lá do fundo. Desse fundo aqui, não vamos ter área, tá, gente? Jogamos ela para frente e para a lateral direita. Perfeito? Perfeito. Está ótimo. Vamos andar um pouquinho mais aqui. É uma casa que não é exagerada, né, Adailton? Não. Mas é extremamente confortável e bem dividido. São muito confortáveis. Os cômodos todos bem compactos, como dizer, os quartos são três por três e meio. Então são quartos excelentes. Padrão, né? Padrão. Perfeito. Aqui é, creio que seja cozinha. É. E o banheiro? O banheiro ficou aqui, ó. Como é que vai ser a entrada nesse banheiro, cara? O banheiro você vê aqui. Aqui você está na cozinha, né? Digamos que seja cozinha. Aqui você vai entrar para o banheiro, ó. Ah, o banheiro aqui. Aqui se for tipo, as peças não é um engano, né? Aqui não vai ter, aqui não vai ter a parede aqui. Certo. Vai ser aqui, porque você vai chegar no banheiro, vai entrar aqui para o banheiro aqui e vai ter o acesso para esse quarto. E para cá, onde a gente quer fazer a lavanderia. Que vai pegar a cobertura da área todinha lá. Ah, para a pessoa acessar a lavanderia, ela vem aqui pela área? Não, aqui pela cozinha. Ah, pela cozinha. Ah, entendi. Vai cobrir todinha aqui, cobrir a parte da lavanderia. Até chegar o muro. A entrada do banheiro, por onde é? Onde é a porta do banheiro aqui? A porta do banheiro a gente vai definir ela. Ou nesse lado aqui, ou desse lado aqui, ó. Ah, entendi. Perfeito. Perfeito. É um banheiro bem largo, um e meio. Se eu não me engano, por dois e meio. É um banheiro bem confortável. Perfeito. Digamos assim. Muito bom. Então, essas aqui são as divisões da casa. Sala, cozinha, três quartos, banheiro, uma lavanderia e a área na lateral e a área na frente. Perfeito? Perfeito.